Aí pessoal, trazendo aqui pra vocês agora, ó, bem, agora são 9h24 de dia 11 de outubro de 2024 Onde tá aí ainda disponível o site da Kinder, né, da Ferreiro, pra fazer o cadastro Na promoção dia das crianças Kinder, dinheiro, ó, olha só como que era a mecânica da promoção Dia das crianças Kinder com seu dinheiro de volta Somente nos dias 11 e 12 de outubro Olha só, primeiro passo, olha o que que leva ao cliente, né, que eu posso até arriscar dizer que induz ao erro Porque olha, compre Kinder Ovo ou Kinder Joy nos dias 11 e 12 de outubro Primeiro passo, tá explícito aqui, tá bem claro Segundo passo, número 1 Segundo passo, cadastre seu cupom fiscal aqui E o terceiro passo, receba seu dinheiro de volta aqui E aqui fala tudo, do cashback válido, né, que você pode, ó lá, válido pras compras realizadas Entre meia-noite do dia 11 de outubro até 11h59 do dia 12 de outubro, tá? Ou seja, comprando depois desse horário não seria válido Depois do dia 12, né, e comprando antes do dia 11 também não seria válido, tá? E cadastramento deste cupom fiscal a partir de meia-noite do dia 11 de outubro Ou seja, já estaria valendo, né, até, né, aqui ó, cadastramento Até as 11h59 do dia 31 de outubro de 2024, tá? Limitado a uma participação por CPF, reembolso dos produtos Limitado aos 25 por cupom fiscal, né? No único cupom fiscal O que que eu quero dizer aqui, que é o problema, tá? Vamos lá Aqui, induz automaticamente os clientes ao erro Justamente por questão de que o primeiro passo explícito, olha só É compre o produto, ou seja, você tem que comprar o produto primeiro, tá? Não fala que você pode fazer o cadastro antes E segundo é, ó, o primeiro passo Compre o produto, tá aqui Comprou Então, o segundo passo é o quê? Cadastre o cupom O segundo é cadastre E o terceiro é receber o dia de volta Mas aqui, o que que pega nessa parte que você clica em cadastrar E tá ainda abrindo, ó Ainda são 9h32, né? Da noite Do dia 11 de outubro de 2024 E ainda tá permitindo cadastro Só que você preenche os dados aqui E não tá indo, tá? Ó, aqui eu preenchi até os meus dados de novo Pra tentar 9h32 da noite Claro que vai dar erro Porque já colocaram até no Instagram Né? Que já acabou E clica em próximo Aí ele fala A promoção foi sucesso O limite de bolso estipulado no regulamento foi atingido Agradecemos todos que participaram Na promoção Que participaram Fiquem ligados nas próximas Mas, aqui pega o erro justamente Tá? Da parte do cadastro Porque se fica claro Que é possível fazer Antes A compra Do produto E depois Que você pode fazer o cadastro Isso aqui Fica muito explícito Que o cliente Não pode Antes se cadastrar Entendeu? Porque deve-se seguir a mecânica da promoção Porque o primeiro passo É comprar o produto Isso aqui Que tá pegando mais Que eu acredito Que eu e muitos outros clientes Estão Levando em consideração Porque, olha Primeiro Você teria que Cadastrar No site Faz o cadastro Depois compra o produto E depois cadastro Com o bom fiscal E aqui não induz A veracidade No caso Dessa forma Porque induz A comprar primeiro o produto Entendeu? Deu pra compreender? Fica claro Que você meio que tem Comprar o produto primeiro Que é o primeiro passo Cadastrar depois E depois sim Você recebe seu dinheiro de volta Tanto é que o cadastro aqui É onde você vai se cadastrar Literalmente falando Do zero Então aqui que é o problema Que aqui que tá pegando Que a pessoa foi induzida A comprar o produto E depois fazer o cadastro Né? Qualquer um Igual eu Eu pensei que se eu cadastrasse antes Invalidaria a minha compra Então Eu teria que esperar Comprar o produto Fazer o cadastro Porque é o que tá aqui Comprar o produto Fazer o cadastro Depois receber o Pix Eu pensei Se eu cadastrar antes Vai invalidar a minha compra Do produto Entendeu? Então eu pensei Se eu fizer o cadastro Não vai ter como Né? Porque vai tá Diferente o horário Na nota fiscal De quando eu fiz o cadastro E o envio Então aqui que tá Aqui que tá o erro Nesses três pontos Aqui O primeiro Segundo Principalmente Que é primeiro Comprar o produto Nos dias 11 e 12 E depois cadastrar O cupom fiscal Tá bom? E aí você conseguiu Cadastrar o seu cupom Que horas que você conseguiu Tá? Que horas você conseguiu Cadastrar no site Também Deixa nos comentários Se você não conseguiu Também Deixa nos comentários Então tá aí gente Infelizmente esse ano Não deu muito certo Para os consumidores Participar dessa promoção De cashback Infelizmente não foi Tão interessante Esse ano No ano que vem Não sei se eu vou Participar de novo Vamos ver Mas desse jeito Assim fica meio difícil Porque se você faz Cadastro antes Você perde Se você faz depois Você também perde Então não foi muito interessante Então é isso gente Comenta aí Até mais Tchau tchau